Eder Vasconcelos de Lima, de 37 anos, ficou o tempo todo de cabeça baixa e não quis falar sobre o crime. O que aconteceu lá? Por que você matou a vítima? Neste vídeo, Eder aparece virando o homem que está caído. A vítima é Marcos Antônio Alves de Oliveira. Segundo a polícia, foi Eder quem cometeu as agressões. Uma testemunha contou à polícia que Eder chegou de carro por volta das 7 horas da manhã e fechou Marcos Antônio, que estava em uma moto. Os dois começaram uma discussão e Eder conseguiu tomar o capacete da vítima. Foi com este equipamento que ele cometeu as agressões. Foram vários golpes na cabeça. Tudo isso porque Marcos Antônio teria assediado a mulher do agressor. O que a gente tem é que ele falava apenas palavras para as mulheres e também no momento do crime, o que a gente constatou pelos testemunhas que estavam no local, ele falava, né, você estava mexendo com minha mulher, seu vagabundo e começou a dar as capacetadas no seu momento de ira. O crime aconteceu no dia 22 de outubro, no setor Garavelo B, em Goiânia. Enquanto a vítima estava agonizando, pessoas que passavam por perto tentavam ajudar, mas Eder não deixava. Isso aconteceu em plena luz do dia, na parte da manhã, e foi se aglomerando várias pessoas, que inclusive filmaram a situação. Então demonstra um crime bárbaro, que relembra a época medieval, um crime cometido por meio cruel, que é uma das qualificadoras do homicídio, que causa uma situação desproporcional, um sofrimento desproporcional para a vítima. Marcos Antônio chegou a ficar internado, mas morreu quatro dias depois das agressões. O crime foi ocorrido em frente a um posto de saúde. Alguns minutos após, uma médica do posto de saúde conseguiu intervir na situação e constatou a gravidade, ocasião em que o autor fugiu do local. Entretanto, mesmo com os primeiros socorros, a vítima veio a falecer quatro dias após. Eder foi preso no dia 2 de dezembro e vai responder por homicídio duplamente qualificado. É um crime que chega a pena de 12 a 30 anos e representamos pela prisão preventiva e aguardamos uma resposta do Poder Judiciário com relação a essa prisão preventiva.